Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jesse, esse é o canal Angolan no Brasil. Pessoal, vamos falar sobre a confusão do Reynald, para resumir, o Reynald ganha três vezes do que ele deveria com as indireções que ele tem no canal, e ele reclamou, ele disse que a network dele está lhe roubando, eu sei que o assunto é delicado, fica tipo tu a fazer piada, mas não é, isso aqui é meio engraçado mesmo. E não está lhe roubando, já vem lhe roubar desde o tempo, e nesse desde o tempo, quem era o presidente do canal, é o outro youtuber, que é o Felipe Neto, ele diz que a network vem subtrair a sua receita, e não é nada disso. Por que? Irmão, tem vários, mas são vários motivos pelo qual a sua receita pode estar subtraída, vai o teu próprio conteúdo, os palavrões, e a network não é culpada. Quem são os culpados são os publicitários, então as publicidades, ou então as empresas, esses são os culpados. O Felipe Neto fez um vídeo resposta, no qual deixou bem claro isso. Você, quando leva as tigre, você realmente é penalizado, o youtuber não tem essa brincadeira, não, foi dessa vez, vamos só deixar, vai passar da próxima, a gente... Não, quebrou regras, é penalizado. O youtuber é que nem eu, quebrou regras, você é responsabilizado. E ele foi responsabilizado, então, o que ele tem que fazer? Ele só tem que ir de acordo às políticas do YouTube, simples, não tem que estar a chorar, a dizer que passou de... Todo mundo tem dificuldades, claro, tem um grau de dificuldades que cada um passa, blá, 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 suas necessidades, Mas todos nós passamos por dificuldades, inclusive, eu sou uma dificuldade. A minha vida, mano, a minha vida é uma dificuldade. Nem por isso eu tô aqui à frente da câmera a chorar, por quê? Eu sei que eu tenho um contrato com o YouTube, no qual eu tenho que seguir isso, tipo, a letra. É o que ele tem que fazer. Meu irmão, poupamos as explicações, eu sempre digo, mano, explicações não pagam conta. Dificilmente resolvem problemas, principalmente problemas que têm a ver com... Plim, plim. Jabá, paca, micha, kumbu, lambongo, larjan, money, plata, dinheiro. Essa cena com as explicações, meu irmão, não vai dar certo. Então, já passa a fazer vídeos que vão de acordo aos termos do YouTube, tá? E você vai ter a tua monetização na linha. Não leva mais a explicação. Fica na linha que tudo vai se resolver. Eu realmente desejo que os teus vídeos passam a ter o conteúdo considerado próprio pelo YouTube, porque são os teus atualmente, e já desde os tempos, têm sido considerados impróprios para a comunidade do YouTube. Então, irmão, paz do Senhor, a vida é mesmo assim. E o Felipe Neto é uma pessoa que eu, de certa forma, não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo, eu acompanho um pouco o trabalho dela, enfim. Acho que é uma pessoa que procura estar na linha. Mas é isso aí. Boa sorte para ti, Reynaldo. Eu expliquei o que aconteceu com o vídeo. Pessoal, por favor, eu vos peço encarecidamente. Eu realmente vos peço encarecidamente. Subscreve. Mas já vou. Tá gravado. Subscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve. Vai lá no sino. No sino, tem um sino aqui. Então, clique no sino, para você ativar as notificações. Aí, assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Vai ver lá. Canal do Angolano. Não. Vem. Canal Angolano no Brasil acabou de postar ou publicar, sei lá, um vídeo novo. Aí, você vai lá e vê o meu vídeo. Tcharam! Entendeu? Então, muito obrigado de coração. E é nóis. Tcharam!